Estamos iniciando aí 2020, é um ano que promete bastante debates, coisas importantes que vamos ter que fazer, mas algumas notícias vão colocando a Caixa numa situação muito difícil, recorrente às informações de que querem vender ativos da Caixa, já venderam em 2019 15 bilhões, estamos falando que vão vender muito mais agora. A pergunta que fica é, por que vender o ativo de um banco? Por que nós precisamos segmentar, por que nós podemos deixar de atender segmento da sociedade? É a Caixa do povo brasileiro. Então, se ela é do povo brasileiro, ela é das classes mais baixas, das classes médias, das classes altas. O que nós defendemos é que a Caixa tem que atender a população. Ela tem que ser um banco importante para o financiamento habitacional, para a baixa renda, para a média renda. Ela tem que ser importante para financiamento de infraestrutura, criação de emprego, financiamento de longo prazo para o setor produtivo, porque isso é que vai gerar renda, vai gerar riqueza e certamente a Caixa cresce com isso. E ela precisa continuar atendendo os bancários. Ela não pode distanciar da indústria bancária, ela não pode deixar... Nós já vimos esse filme antes, quando você afasta dos produtos, você vai dificultando cada vez mais a colocação de produtos novos. Então, você vai saindo do mercado. É isso que está refletindo quando você começa a vender os ativos, quando você começa a vender parte da Caixa, quando você começa a vender. Isso está desenhado o quê? Que nós vamos enfraquecer a Caixa. Nós, na FENAR, os empregados da Caixa, somos contra.